Você lembra, lembra, daquele tempo eu tinha Estrelas nos anos, um jeito de herói Era mais forte e velaz que qualquer rocinho de carões Você lembra, lembra, eu posto a bunda bem Mais de mil éguas pra poder buscar Cores de manho azuis e os seus cabelos em deitar A guarda-fonte com seu DVD para não envelhecer Como quisesse roubar da manhã um lindo cor de sol Hoje não colho mais as flores de manho Nem sou mais herói como os heróis E talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me cancelar Eu a que sofrer o seu E talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me cancelar Eu a que sofrer o seu Do meu céu Eu a que sofrer o seu